Olá, boa tarde! Tudo bem? Seja muito bem-vindo à TV Evangelizar. Como é bom te encontrar aqui na TV Evangelizar toda sexta-feira, às 5 horas da tarde, esse nosso encontro, esse diálogo. Dialogando sempre, sempre, sempre. O diálogo acima de tudo. Nós nos encontramos para falarmos do amor de Deus, para conhecermos muito mais a nossa igreja, a nossa sociedade, a nossa comunidade, neste programa feito especialmente para você. A partir de agora, estou aqui na TV Evangelizar, esperando a sua participação através do nosso WhatsApp DDD44-988060603. Está todo mundo na expectativa. Do que, Rafael? Hoje à noite, tem a grande live do Dia dos Pais com o Padre Reginaldo Manzotti. Você pode enviar o nome do seu papai, pode enviar a sua foto. Nós estamos nessa expectativa para que juntos possamos rezar pela sua família e pelo seu papai. Tá bom? Programa muito especial nesta tarde de sexta-feira. Você que está também através do YouTube da TV Evangelizar, TV Evangelizar Oficial, compartilha. Toda semana o nosso programa já é colocado lá no YouTube da TV Evangelizar e você ter a oportunidade de rever, de acompanhar, de compartilhar, de evangelizar através da internet. TV Evangelizar Oficial. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva para participar. Tá bom? Vamos juntos! Aqui, até as 18 horas, até as 6 horas da tarde, e nós sempre concluímos com a Santa Missa, colocando a sua vida diante do altar. Começamos muito bem. Começamos em oração, entregando a nossa vida na presença de Deus. Ainda mais neste mês, mês vocacional. Hoje vamos falar sobre os ministérios ordenados, vamos falar com o Padre Luiz, que já está aqui no estúdio da TV Evangelizar, e ele também vai fazer um momento de oração para abençoar a sua vida. Tá bom? E a gente começa em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor Deus soberano, todo-poderoso a quem tudo pertence. Vós, que tudo fizestes e que tudo podeis transformar, segundo a vossa vontade. Senhor, venho pedir, livrai-nos do mal. Vós, que sois o médico e o remédio de nossas almas, livrai-nos do mal. Vós, que sois a salvação daqueles que a vós recorrem, livrai-nos do mal. Vós, que sois a plena santidade contra o pecado, livrai-nos do mal. Senhor, fortalecei-nos e enchei-nos do vosso Espírito Santo, livrando-nos do mal. Afastai, no dia de hoje, as forças do mal, para que possamos nos dedicar à prática do bem. Afastai de nossos lares e de nossa vida todos os males. Livrai-nos, Senhor, de toda superstição e maldição. Afastai-nos, Senhor, de todo mal como ganância, egoísmo, inveja, ódio, calúnia, falência, mentira e traição. Livrai-nos do mal. Afastai, Senhor, de nossas vidas, a doença física, psíquica, moral e espiritual. Livrai-nos do mal. Deus Todo-Poderoso, como Jesus nos ensinou, nós pedimos, livrai-nos do mal. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha nosso o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, Senhor, de todos os perigos, de toda a maldade, de todos os ataques para com a nossa salvação. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Arcanjos de Deus, venham em nosso auxílio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus de misericórdia e de poder, livrai do mal, a discórdia, a desavença, a mentira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso, livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. É isso que nós pedimos para você e para a sua família. E nós estamos num mês muito especial, mês vocacional. Padre Luiz já está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Padre. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Muito obrigado pelo convite. É uma grande alegria estar aqui novamente. Uma boa tarde para você também estar nos acompanhando aqui. E hoje, falando deste mês, um mês muito intenso para toda a nossa igreja, que é o mês vocacional, Padre. Um mês maravilhoso, não é? Começamos com o dia do Padre. É isso mesmo. Parabéns. Obrigado. Então, este mês, assim, a igreja propôs, já faz algumas décadas, como um mês temático. Depois, houve uma briga litúrgica, porque dizia que deseava um pouco da finalidade, mas, no fim, perseverou o mês temático. Porque, como não pensar no mês das vocações? A vocação é o centro de tudo. Então, ali nós pensamos o primeiro dia dos presbíteros, dos padres. Celebramos já também, na mesma semana, os diáconos. Depois, celebramos o segundo domingo, o dia do nosso papai, nossa família. E a igreja institui, então, a semana da família. O terceiro dia dos religiosos. Quando tem o quarto e o quinto, o quarto dia dos leigos, e o quinto dos catequistas. Então, o mês dos chamados. Deus continua a chamar. E isso que o senhor disse agora é muito sério. Deus continua a chamar. Nós que, muitas vezes, não queremos ouvir. Exatamente. Porque, no querer de Deus, na confiança de Deus, ele olha para cada homem, cada mulher, com amor e ternura. E ele também capacita os seus escolhidos. Esses dias, meditando sobre a vocação de Moisés, por exemplo, quando Deus chamou Moisés, Moisés deu um monte de desculpa. Não sei falar, sou gago, sou jovem. Quem és tu para me anunciar? Colocou ali um monte de barreiras. E a fé continuou firme e disse, você vai. Porque eu sou o que sou. E você dirá isto. Então, ainda que o ser humano se ache incapaz, não digno, mas Deus que decide. Deus que faz a escolha. E quando Deus nos escolhe, olha, você pode correr, 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 e longe vai dando corda, mas uma hora a gente puxa. Com certeza. Porque você vai ter que dar uma resposta final. E aí, então, de fato, quando Deus acredita em você, por exemplo, quando Deus olhou para você, e o chamou para ser esposo e pai, lhe deu o dom para ser um bom pai. Para ser um ótimo esposo. E você tem todas as condições humanas e espirituais para desenvolver cada vez mais essa paternidade de ser esposo, esse ser companheiro zeloso da sua esposa e do seu filho. Então, Deus acredita na sua vocação. Deus acredita em sua vocação. Padre Luiz está aqui junto com a gente hoje para falar desse mês vocacional especial neste primeiro final de semana que nós celebramos o Dia do Padre. Falando nisso, nós temos uma homenagem especial. Sofre coração que chega ao Zói Mareja que peleja de missão sobre a estola desse homem que clareia nos caminhos à visão a pedra fundamental da nossa igreja o sangue, o vinho, a carne, o pão pelas mãos de quem trabalha nessa mesa a transsubstância são e eu tenho certeza que não há riqueza maior que o amor que há em toda missa, em cada clamor que esse homem santo leva a Deus um canto que transforma o coração quem busca a esperança no olhar de uma criança vê que é importante para um país uma igreja santa e na comunidade onde mora um padre o povo vive mais feliz Obrigado, Elra, por tanto carinho essa sua homenagem eu quero agora estender a todos os meus irmãos padres a quem peço a bênção sacerdotal sofre coração que chega o zói Mareja que peleja de missão sobre a estola desse homem que clareia nos caminhos à visão a pedra fundamental da nossa igreja o sangue, o vinho, a carne, o pão pelas mãos de quem trabalha nessa mesa a transsubstância são e eu tenho certeza que não há riqueza maior que o amor que há em toda missa, em cada clamor que esse homem santo leva a Deus um canto que transforma o coração quem busca a esperança no olhar de uma criança ver que é importante para um país uma igreja santa e na comunidade onde mora um padre o povo vive mais feliz Obrigado, Elra por tanto carinho essa sua homenagem eu quero agora estender a todos os meus irmãos padres a quem peço a bênção sacerdotal sofre coração que chega o zóio mareja que peleja de missão sobre a estola desse homem que clareia nos caminhos à visão a pedra fundamental da nossa igreja o sangue o sangue, o vinho, a carne, o pão pelas mãos de quem trabalha nessa mesa a transsubstância são e eu tenho certeza que não há riqueza maior que o amor que há em toda missa, em cada clamor que esse homem santo leva a Deus um canto que transforma o coração quem busca a esperança no olhar de uma criança vê que é importante para um país uma igreja santa e na comunidade onde mora um padre o povo vive mais feliz Obrigado, Helga por tanto carinho essa sua homenagem eu quero agora estender a todos os meus irmãos padres a quem peço a bênção sacerdotal às vezes cedo o desejo bate a porta vai seguir a vocação a saudade em seu peito é contratempo Deus segura em sua mão como um pai que dá vida por seus filhos o padre doa o seu viver farol que indica o rumo num mundo perdido quem abre os olhos pode ver e eu tenho certeza que não há riqueza maior que o amor que há em toda missa, em cada clamor que esse homem santo leva a Deus um canto que transforma o coração quem busca a esperança no olhar de uma criança vê que é importante para um país uma igreja santa e na comunidade onde mora um padre o povo vive mais feliz Deus um canto um canto que é importante tudo que é importante de pandemia pros padres também muito difícil esse momento porque eles deixam a sua família e quando fica longe do povo, é muito sofrido, né? Nossa, você nem imagina. E no começo foi pior ainda, porque a gente não podia nem sair. Então, assim, o fato de não poder celebrar lá no começo, hoje o fato de você não poder fazer um batizado, você não poder abraçar os idosos... Ficar na frente da igreja, o senhor tem essa característica, ficar na frente da igreja, antes da missa, abraçando todo mundo. Abraçando minhas veinhas, minhas veinhas, né? E fica um vazio, né? As crianças. Não ver uma criança na igreja, que triste, Rafael. Então, é um momento, assim, que para nós também é muito difícil. Ontem, por exemplo, nós tivemos a missa com 25 pessoas. Está permitido ter 200 pessoas e ter 25. Então, ali no começo, quando nós ficamos presos, eu perguntava, puxa vida, São Francisco foi para a luta. São Francisco enfrentou a lepra, enfrentou as dificuldades da época, estava no meio do povo doente. Na época da peste, os religiosos, os religiosos, os padres, foram que foram cuidar do povo. Não tinha tanto médico assim como hoje, né? Grande parte era igreja. Então, foram, morreram junto. E agora, com o Covid, nós ficamos em casa, recolhidos, isso me incomodava muito. E isso me fazia me questionar muito. E hoje, assim, um do que dói muito para nós é quando morrem nossos paroquianos. Principalmente se é de Covid. Então, você vai, fica lá 5, 6 metros de distância, faz a metade da celebração, porque você tem 10 minutos, e você não poder dar um abraço no seu paroquiano, no seu filho espiritual. Não poder segurar na mão dele, dizer, olha, Deus está contigo. é muito difícil. Então, assim, a gente, algumas vezes não sabemos por onde caminhar. Ontem mesmo, um dos nossos padres perguntou no Zap dos padres de Maringá, como se procede uma celebração de uma pessoa que morreu de Covid em um cemitério. Porque morreu um paroquiano dele. E somente dois padres já haviam feito uma celebração assim. Então, eu estava compartilhando com ele. É muito difícil, Rafael. É muito difícil. Você sente a dor e como os paroquianos dizem, padre, a gente sabe que a gente vai perder quem a gente ama. Mas não poder velar, padre, não poder despedir, então, é um momento difícil. E isso dói também em nós. É o nosso carinho a todos os padres da Arquidiocese de Maringá, que aos poucos, com a graça de Deus, você junto com a sua comunidade, fazendo com que a nossa fé possa crescer ainda mais. E olha, lembrando que hoje tem a live do Padre Reginaldo Mazotti, uma live especial do Dia dos Pais. E nós também já estamos nos preparando para celebrarmos o Dia dos Pais. Presta atenção. Deus colocou um herói em sua vida, muito próximo de você, seu melhor amigo, presente em todos os momentos. É, ser pai é uma tarefa realmente difícil. A gente aprende a cada dia, em cada momento, o tempo todo. Ser pai é um presente que Deus nos dá. É a possibilidade de dar amor e receber amor. É uma troca incrível de um amor profundo, um amor verdadeiro, que abraça, que sorri, que brinca, um amor presente. Ser pai é ter dúvidas, é ter medo, mas é confiar que Deus está no controle de tudo e que tudo vai dar certo. Eu amo tanto o meu pai, mas ele não está mais com a gente. Todos os dias eu lembro dos ensinamentos dele. Eu posso sentir a sua presença todas as vezes em que eu rezo o terço. Eu amo o meu pai, porque ele me ensinou a ter fé. Eu amo o meu pai, porque ele é a minha inspiração. Com diferentes motivos, o amor é sempre o mesmo. E você, já rezou por seu pai hoje? A TV Evangelizar deseja a todos um feliz dia dos pais. Nós estamos aqui rezando com certeza de forma especial pelo seu papai. Logo mais à noite, a grande live com o Padre Mozzotti. Você pode enviar a sua intenção 44 ao nosso DDD 988060603 449-88060603 Todas as intenções nós vamos enviar para essa live abençoada. Quando ouvi um homem pisar na lua, não podia imaginar a emoção que é ver um filho dar os primeiros passos. Nunca pensei que pudesse haver uma festa tão grande quanto a final da Copa de 70. Até o dia em que te levei ao altar, filha. Reviva momentos como esse, com o Padre Reginaldo Manzotti, na live do Dia dos Pais. Dia 7 de agosto, 19 horas. Às 19 horas, você não pode perder esta live abençoada. E tem foto chegando. Vamos lá, foto dos nossos telespectadores chegando que são papais. Olha só que maravilha. Que Deus abençoe. Hoje, uma bênção especial. Você que está enviando a sua foto do seu papai através do nosso WhatsApp 988060603 988060603 Pode ir enviando as fotos. Nós vamos colocando ao longo do nosso programa até as 6 horas da tarde. Olha aí, as fotos dos papais. Pode ir mandando para o WhatsApp que nós vamos colocando em oração e daqui a pouquinho o Padre Luiz também vai dar uma bênção especial para os nossos queridos papais. Tá certo? Pode ir enviando as fotos do seu papai, seja vivo ou falecido. Nós queremos rezar de forma especial pela sua família. Tá bom? Todos esses papais queridos que estão chegando. Nós vamos ao longo do programa. Ainda tem mais. Tem mais fotos. Fotos que vão chegando a todo momento. e nós vamos colocando aqui em oração. Tá certo? Todas essas fotos com muito carinho sendo acolhidas aqui na programação da TV Evangelizar. Minha gente, falando nisso, você sabe que a obra Evangelizar está no DNA, é uma das estruturas da obra Evangelizar, a caridade. E nós, o fruto dessas lives, se transforma em caridade. Queria que você acompanhasse comigo. 115 mil visualizações. A live solidária do Grupo Tribuna com o padre Reginaldo Manzotti, mediada pelo jornalista Alexandre Lopes, foi um recorde de internautas online. Como manter a fé em tempos de pandemia? Não dá pra gente deixar de falar isso. É difícil, né, padre? Como é que a gente pode fazer pra se conectar com Deus num momento tão difícil como o que a gente passa? Olha, Alexandre, e todos que estão acompanhando, a fé, ela não é um tópico, ela não é um anestésico, ela é uma realidade de quem acredita no Senhor. E nos momentos difíceis, como a pandemia, e tantos outros momentos que já aconteceram na história da humanidade, e acontecem conosco, e seja a nível de pandemia, mas a nível pessoal, familiar, como manter a fé? É você acreditar que Deus caminha conosco. Primeiro, Deus não quer o nosso sofrimento. Esse é um ponto de partida. A rocha, a rocha, a rocha é Jesus. Estou feimado e forte nessa rocha que combuste. E os números não foram enormes apenas no universo virtual. Com o QR Code exibido durante a live, a Associação Evangelizar, comandada pelo padre, considerado um fenômeno na internet, conseguiu comprar mais de meia tonelada de alimentos e dezenas de caixas de leite. Nesta sexta-feira, pacotes de arroz, feijão, macarrão, farinha e vários outros alimentos não perecíveis, além do leite, foram entregues para o LAM, o lar de assistência ao menor. Em setembro, o LAM completa 55 anos. Em 1997, a instituição conquistou o prêmio Bem Eficiente, sendo considerada uma das 50 melhores organizações não-governamentais do Brasil. Estamos aqui com 20 crianças, que são as que moram aqui, e muitos bebês que chegaram. Nós temos mais ou menos 100 crianças que são pequenas, até 4 anos. Elas vêm, que são as mães que trabalham fora e fica assim um período integral. Os alimentos entregues vão ajudar a instituição e serão doados também às famílias das crianças atendidas pela ONG. Toda doação, para nós, é muito bem-vinda. E nós ficamos até surpresas com a quantidade de alimentos que vocês estão nos trazendo, que vai ser um estoque grande, e que a gente espera que as crianças logo chegam para serem beneficiadas com todos esses alimentos. A solidão já era do ódio topinado meu caro coração você por Deus está muito bem cuidado E essa é a nossa missão como igreja. Quando a gente vê ações como essa, né, Padre Luiz? A gente percebe. Nós estávamos até conversando antes do programa começar. A missão da igreja é estar ao lado, a missão dos padres também é estar ao lado dos menores, dos pequenos. Sem dúvida, Rafael. E é ali na paróquia que nós percebemos o quanto que o povo precisa. Até dizia ontem em uma live com o Carlos Mariucci que eu espero que o novo bispo de Maringá que está chegando, né, que ele levante uma bandeira em Maringá. casas para nossos pobres. Eu moro numa região em Maringá, uma região boa, Jardim Alvorada, mas 20% dos meus paroquianos vivem em casas cedidas dos familiares. E depois tem algumas boções de extrema pobreza. Pessoas que pagam R$ 400, R$ 500, R$ 600 de aluguel, mas que moram no Moquifo. Então, essas famílias precisam de dignidade. Precisa de uma casa que tenha, que entra vento, que não chova dentro quando chove. Então, e é nós, padres, que estamos ali, na comunidade, a gente vai percebendo todas essas necessidades da comunidade. Então, não tem como você não gritar, como você não defender a bandeira de quem é pobre, de quem está excluído, está desempregado, está com fome. Então, assim, e às vezes quando você fala isto, algumas pessoas acham que você é de esquerda, que você é revolucionário, a barriga, quando dói, é porque está com fome. Então, assim, quem vive ali, naquela realidade, torna-se mais sensível à realidade. Então, é uma coisa que nós precisamos conversar com o futuro prefeito, não sabemos quem vai ser, em Maringá, sobre a política de moradia em nossa cidade. Tem mais de mil famílias, mais de oito mil famílias sem moradia digna em Maringá. Então, assim, é uma necessidade muito grande. E o padre, se o padre é o pai espiritual da comunidade, ele tem que pensar nos seus filhos. Como não? não olhar para os meus filhos. Você, para os seus filhos, você quer o melhor. Então, eu também quero o melhor para você, que é meu filho, que não tem onde morar direito. É por isso que a obra Evangelizar apoia todas essas iniciativas, mais uma entrega de alimentos que a obra Evangelizar, a Associação Evangelizar é Preciso, realiza. Presta atenção. Eu vou amar mais, vou abraçar mais. A live solidária Arraiá do Seu Vigário, do padre Reginaldo Manzotti, arrecadou 140 toneladas de alimentos, cadeiras de roda e 50 mil máscaras de proteção. As doações estão sendo enviadas para várias regiões do Brasil. Mais de 20 toneladas desses alimentos foram entregues em Fortaleza. E as doações chegaram em boa hora para ajudar as comunidades atendidas pela Igreja Cristo Rei na capital. Com a entrega dos alimentos, o Paroco Acredita está vivendo a verdadeira Eucaristia. A gente está vivendo o resultado da Eucaristia, que é a partilha. O sentido verdadeiro da Eucaristia é a gente comungar com o corpo de Cristo. Fazer parte do corpo de Cristo, do corpo de Cristo que sofre. E neste tempo é muito importante porque há muitas pessoas passando fome. As mais de 20 toneladas de alimentos serão distribuídas a pessoas carentes da Grande Fortaleza, como catadores de material reciclável, indígenas, imigrantes, pescadores, famílias de encarcerados e pessoas em situação de rua. Elas vão contribuir como ajudas emergenciais para essas famílias, o que vai ajudar nesse momento que é prioritário que é a alimentação do dia a dia. O Emerson, que é auxiliar de serviços gerais, fez parte da equipe que descarregou e organizou as cestas básicas. Fico maravilhado porque isso é uma ação muito boa para todos, vai ajudar várias famílias e é isso aí, me sinto grato. Sentimento de gratidão que toma conta ainda mais do coração de quem é beneficiado, como a dona Maria das Graças, que mora nas proximidades da Capela Santa de Virgens, outra comunidade contemplada com as doações da ação social da obra Evangelizar é Preciso. Agradeço muito pela cesta que eu estou recebendo hoje, que eu estava precisando muito. A doação da associação Evangelizar é Preciso, na pessoa do padre Reginaldo Manzotti, nosso muito obrigado, através desse serviço, dessa doação, nós vamos poder beneficiar nesta doação de cestas básicas, 2.237 famílias. Evangelizar é Preciso e o nosso grande abraço a todos os benfeitores que colaboram com esta obra e que tem feito chegar até nós e as famílias que mais precisam, aquele bem mais precioso, que é além do alimento do pão material, o pão espiritual. É o Brasil inteiro, o Brasil inteiro recebendo os frutos dessas lives especiais e hoje tem mais, a partir das 7 horas da noite, você não pode perder. E aqui em Maringá também, nós estamos dando um apoio todo especial ao Asilo São Vicente de Paulo de Maringá. Ontem eu estive lá, acompanha comigo. Olá você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar, é isso mesmo, hoje eu estou aqui no Asilo São Vicente de Paulo de Maringá, onde vai acontecer uma promoção toda especial que é a Feijoada Solidária 2020. Está chegando, não é isso Eduardo? Está chegando, Rafa. Dia 30 de agosto, a partir das 10h30 da manhã, às 14h, estaremos ali oferecendo a feijoada a R$ 35,00. O detalhe, serve de duas a três pessoas. Olha aí, você que está acompanhando a TV Evangelizar, nesta tarde toda especial, prestigie. É só você entrar em contato aqui pelos telefones e adquirir a sua feijoada. É só vir aqui, aceita cartões, pode pegar os cartõezinhos aqui e colaborar, né Eduardo? Sim, sim, Rafa. É aqui, o pessoal pode nos procurar aqui na recepção do asilo, tá? Nós estamos aqui com todo o carinho e toda a atenção para poder atendê-los. E ainda mais nesse momento de pandemia, todas as promoções que o asilo tinha preparado, infelizmente, não deram certo. Então, essa é muito importante, né? Muito importante. E o detalhe, somente para a viagem, de forma drive-thru, onde nós ali estaremos oferecendo para a comunidade. Então, você que está acompanhando em casa através da TV Evangelizar, entre em contato pelo 3025-3443, venha aqui até a recepção, você pode passar cartão e colabore, minha gente. Apenas R$ 35,00, uma porção muito bem servida, dá para duas pessoas tranquilo. Tranquilo, Rafa. E o detalhe, o interessante, você vai saborear uma deliciosa feijoada e também vai estar ali contribuindo para o asilo São Vicente de Paulo de Maringá. É isso mesmo, vai estar ajudando os nossos queridos vovôs e vovós. Então, você é convidado a especial para participar desse momento com a gente, tá bom? Entre em contato com o asilo São Vicente de Paulo de Maringá e adquira os tickets para você participar da Feijoada Solidária 2020. Que Deus te abençoe. É isso mesmo, essa é a minha visita. Foi ontem, lá no asilo São Vicente de Paulo, um grande abraço a todos os vovôs e vovós que toda sexta-feira estão lá com a TV ligada acompanhando o nosso programa, a nossa gratidão, o nosso carinho. É isso, a sua doação se transforma em multiplicação. Tantas entidades são beneficiadas no Brasil e aqui em Maringá não é diferente. E é por isso que nós estamos juntos nesta campanha de Jesus das Santas Chagas. A TV Evangelizar existe para partilhar o amor de Deus e para compartilhar essa missão evangelizadora com todos nós. Por isso, abrace a campanha da Santas Chagas 2020. Em agosto, o propósito é renovar os equipamentos da TV Evangelizar e toda a sua infraestrutura, porque só assim podemos levar mais missas, mais programas a outros lugares no Brasil. você pode fazer o seu gesto concreto, fazendo uma contribuição extra, olhando para a chaga do peito de Jesus, pedindo pela humildade. Faça a sua contribuição extra, assim poderemos estar ainda mais fortalecidos e transformando vidas com a graça do Evangelho. Campanha Jesus da Santas Chagas 2020. Você doa com fé, a gente evangeliza com sabedoria. A sua doação é muito importante. Você pode entrar em contato agora através do DDD 41-321-6060. 41-321-6060. Ainda mais nesse mês de agosto, Padre Luiz está aqui no estúdio da TV Evangelizar. Nós estamos falando do mês vocacional especial, dos ministérios ordenados. como que é o processo formativo de um padre, Padre Luiz? Olha, depois do segundo grau, ou terceiro grau, no caso, o jovem tem o primeiro ano de propedeutico, fazendo antes um ano de acompanhamento vocacional, aí faz depois um ano de propedeutico, que é a primeira caminhada, de discernimento vocacional mais profundo, no seminário ali em Managuaçu. Sim. Depois, três anos de filosofia, aqui em Maringá, na PUC, quatro anos, vai depender do bispo novo, porque pode-se fazer três anos ou fazer quatro anos. Sim. E, depois, quatro anos de teologia na PUC e Londrina. Então, esse período de formação dá em torno de oito a nove anos de formação, após, então, os términos do segundo grau. e todo esse investimento na pessoa do jovem, do seminarista, é feito pelas doações das paróquias. Cada paroquiano que dá o seu dízimo, sua coleta na paróquia, então, as paróquias fazem um rateio de doação para a Mitra. Por exemplo, a paróquia que eu estou, todos os meses nós doamos R$ 5.200. E se R$ 5.200 vai para a formação dos novos padres da Arquidiocese de Maringá, para suprir também as despesas da Cúria. Mas, sobretudo, vai uma grande parte desse dinheiro na formação. Em torno de R$ 1.200, R$ 1.300 por ano que é investido na formação de novos padres na Arquidiocese de Maringá. É isso mesmo. Por isso que padre não cai do céu assim não, minha gente. tem todo um processo formativo, processo exigente para que nós possamos ter novos padres e graças a Deus a Arquidiocese de Maringá é bem servida. A prova diz que esse ano teremos cinco novos padres. Que maravilha. Estamos bem, né? Estamos bem, graças a Deus. Já tem padre para ir para a missão. Tem, tem. Com certeza. Minha gente, nós estamos preparando muito mais para você aqui na TV Evangelizar. Nós vamos de música, depois tem o nosso intervalo e a gente volta já já com muito mais. Estou aqui esperando por você através do nosso WhatsApp 988-06-0603. Vamos cantar e já já tem muito mais aqui na TV Evangelizar. Ele é um Deus que me ama É um Deus que não me deixa só Ele sabe tudo de mim e não vale desamparar cuidar de mim da minha dor e não vale desamparar Ele sabe tudo de mim se eu chorar eu sei que Deus vai me acalmar se eu cair eu sei que Deus vai me levantar comigo está se eu chorar eu sei que Deus vai me acalmar se eu cair eu sei que Deus vai me levantar comigo está não me abandone quero estar contigo não me deixe só não me deixe só não me abandone se eu chorar eu sei que Deus vai me acalmar se eu cair eu sei que Deus vai me levantar comigo está se eu chorar eu sei que Deus vai me acalmar se eu cair eu sei que Deus vai me levantar comigo está é isso mesmo você aqui no programa diálogo nós estamos na expectativa da chegada do nosso novo arcebispo transmissão nacional Brasil inteiro a equipe da TV Evangelizar se preparando para essa grande transmissão quem está na linha comigo agora é o Diácono Jair Benalha seja muito bem-vindo Diácono boa tarde Oi boa tarde Rafael um prazer falar com você a todos que nos assistem e nos ouvem Diácono nós estamos vivendo o mês de agosto mês vocacional e dia 10 nós celebramos também dia de São Lourenço Diácono Mártir da Igreja e nesse dia 10 de agosto também é celebrado o dia dos Diáconos Permanentes é isso Diácono? Exatamente São Lourenço ele é padroeiro dos Diáconos né e notadamente os Diáconos Permanentes porque os demais são Diáconos transitórios que estão em vista do presbiterátero então São Lourenço é o padroeiro dos Diáconos notadamente os Diáconos Permanentes E Diácono qual é a missão de um Diácono Permanente hoje na Igreja? Bom o Diácono ele tem aquela dupla dimensão na verdade do sacramento do casamento do matrimônio e o sacramento da ordem então no seu primeiro grau então o Diácono é um cidadão comum como qualquer outro né que tenta dar um passo mais firme mais profundo na fé exercendo a sua função de batizados né e que se atrevem vamos dizer assim a dar um passo firme na fé e assumir essa dimensão clerical misturando né a sua vida cotidiana a sua vida profana com a vida da igreja fazendo os seus trabalhos em comunhão com o padre e fazendo a sua ligação direta com o bispo né e Jair há quanto tempo você assumiu esta missão de Diácono aqui na Arquidiocese de Maringá já se fazem 18 anos né dia 3 agora fizeram 18 anos que a primeira turma dos Diáconos permanentes da Arquidiocese foram ordenados né nós fomos ordenados em 10 Diáconos até então algo muito estranho muito novo muito diferente para toda a comunidade até para nós mesmo né e depois com a graça de Deus as coisas foram caminhando foram se encaixando novas turmas foram ordenados criamos a escola São Francisco de Assis na nossa Arquidiocese e hoje já temos aí ao redor de 60 Diáconos permanentes na Diocese olha que maravilha 60 Diáconos permanentes parabéns a todos os Diáconos parabenizando o Diácono Jair Benalha parabenizamos todos os Diáconos da nossa Arquidiocese muito obrigado pela participação Diácono Jair é sempre um prazer estar com vocês muito obrigado esse é o Diácono Jair Benalha participando aqui da programação da TV Evangelizar e essa escola Diaconal cada vez mais vai crescendo a gente percebe que é uma necessidade que o Brasil em especial tem de Diáconos permanentes né padre é verdade e o Jair foi até modesto né porque eles exercem um trabalho muito grande na igreja um trabalho muito digno um trabalho extraordinário eu tenho um Diácono lá temos também dois candidatos Diácono este ano está parado né e aí o César abriu uma nova turma e já tem temos mais 40 se preparando para essa nova missão o nosso é o Diácono Michelin e ele faz um trabalho magnífico ajudando ali no altar e não só ajudando no altar mas assessorando também as pastorais ele já foi coordenador da pastoral familiar já exerceu o seu ministério também na administração da paróquia no trabalho de evangelização agora o ano passado quando nós fomos fazer a missão de porta em porta o Diácono Michelin estava lá 9 horas da manhã já estava lá na porta da casa das famílias evangelizando anunciando abençoando a casa então os Diáconos são essenciais na igreja eles nos ajudam muito eles vivem esta comunhão conosco compartilha conosco nos ajuda nos desafios da evangelização trazem propostos vivem a comunhão conosco compartilha também sua vida matrimonial então assim é uma riqueza muito grande Rafael para a igreja então de fato merece os nossos parabéns os Diáconos é o que o Padre Luiz acabou de dizer é uma riqueza que a igreja tem e cada vez investe mais investe mais na formação de novos Diáconos permanentes nós temos testemunho chegando quem é que está na linha para um testemunho Rafael meu nome é Sônia eu moro aqui no Jardim Alvorada há mais ou menos um ano atrás você estava na TV Evangelizar fazendo seu programa com um ginecologista então eu mandei minhas dúvidas porque tinha sido diagnosticada com câncer de mama de 5 centímetros e muito agressivo passei por 8 quimioterapias fiz a cirurgia dia 17 de maio onde o médico tirou 18 nódulos das axilas e 2 do meu seio Rafael todos benignos e graças a Jesus da Santa Chagas Nossa Senhora Aparecida e Santa Rita o tumor de 5 centímetros já não tinha mais Jesus me curou e hoje estou aqui para testemunhar a minha graça pois graça recebida é graça testemunhada fica com Deus Rafael amém amém que benção olha da sua paróquia lá em Padre é delívio graça a São Francisco também viu é isso mesmo Deus seja louvado por essa graça toda especial falando nisso eu quero mais tempo para o padre rezar então coloca mais algumas fotos enquanto nós já vamos nos preparando para o momento de oração olha aí as fotos dos pais que estão chegando os papais você que está enviando a sua foto do seu papai através do nosso WhatsApp 98806-0603 98806-0603 você enviando a foto do seu papai colocamos aqui todos esses papais em oração que benção olha quantos papais quantas fotos que estão chegando enquanto isso eu vou vendo outras intenções que estão chegando a Lourdes a Ana Rita de Sarandi todas essas intenções que estão chegando pelo WhatsApp olha parabenizando o padre Luiz Azevedo ela é da onde? a Rita de Sarandi isso mandando um abraço ao padre Luiz são tantas intenções que estão chegando olha aí que maravilha é papai também é isso mesmo e é bom a gente falar sobre isso escuta a sua esposa não mandou não ali? estou tentando achar você ali deve estar nas próximas fotos mas é interessante isso que o padre Luiz estava falando porque nós temos alguns casos de padres que deixaram o sacerdócio uma vez padre sempre padre sempre padre ou seja a pessoa pode ter se afastado do ministério ela não vai mais exercer ter o uso de ordens não vai mais poder presidir a Santa Misa mas sempre será padre sempre será padre a não ser como no casamento Rafael se acaso a sua ordenação foi julgada analisada pela mãe igreja foi declarada nulidade que não houve por nes fatores como no casamento também aí se for neste caso aí o padre então pode deixa de ser padre caso contrário vai morrer padre porque é um sacramento sacramento tosse distoce não tem jeito então uma vez padre morre padre é verdade olha aí que maravilha é isso mesmo olha aí estão tantas fotos que estão chegando através do nosso WhatsApp 988060603 988060603 a nossa homenagem a todos os papais olha quantas fotos lindas que vão chegando pelo nosso WhatsApp todas essas fotos e que bonito que eles levam os filhos para passear né Rafael olha aí que coisa linda reunido com a família olha isso muito importante muito bom maravilhoso são dezenas e dezenas de fotos o padre viu aqui no WhatsApp e é por essas pessoas que nós vamos rezar agora coloque o copo com água a roupa do seu papai coloca foto dele seja vivo ou falecido nós queremos rezar agora junto com o padre Luiz pai amado Deus querido derramai a vossa graça vossa benção a luz do vosso santo espírito sobre todas as famílias que estão nos acompanhando neste momento sobretudo pai amado Deus querido nós nos pedimos pelos pais pelos pais vivos presentes pelos pais ausentes pelos pais falecidos vós conheceis a cada um deles ó pai amado pai querido e o senhor concedestes ao homem a graça de poder ser pai e os convidastes ó pai para ser semelhantes a vós para aparecer convosco na bondade na justiça na fraternidade na ternura na mansidão na fé por isso pai cura aqueles pais que se encontram enfermos abençoa e liberte de todo mal abençoa também os pais que bebem libertando-os do vício da bebida das drogas e de todos os atos errados que levam tristezas para os vossos filhos para as suas esposas pai amado Deus querido derrama a sua graça sua misericórdia a luz do vosso santo espírito abençoai também os que estão aqui que são pais Rafael Gilberto você é pai? é pai também? não? pai? o papai ali também o amado derramando a sua graça sua misericórdia pai santo pai amado eu te louvo e te bendigo pai pela graça destes meus irmãos serem pais abençoa-os e santifique o seu amor na sua bondade dignai-vos ó pai e abençoai a todos os pais dando-lhes alegria de ver os seus filhos felizes realizados e com saúde dignai-vos ó pai e abençoai a todos em nome do pai do filho e do espírito santo amém mais uma benção para você muito obrigado muito obrigado padre e obrigado a você que está em casa muito obrigado mais uma vez padre feliz dia do padre Deus abençoe e que feliz dia dos pais muito obrigado e muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez eu que agradeço agora está bem de saúde tudo tranquilo tudo tranquilo passou um sustinho esses dias também né passou um sustinho passei passei agora está tudo ok né a pneumonia foi embora foi embora né graças a Deus é isso mesmo então minha gente que Deus dê saúde a todos os nossos padres para que possam trilhar sempre mais nesse caminho da evangelização e a TV evangelizar está aqui para isso para abençoar sua casa para abençoar sua vida muito obrigado por você estar aqui daqui a pouquinho tem a santa missa sete horas da noite tem a live com o padre Reginaldo Manzoate semana que vem cinco horas da tarde sabe quem vai estar aqui nós vamos estar dois padres padre Vanilse e padre Vanderlei os padres gêmeos nossa queria ver você saber diferenciar vai ser difícil eu vou colocar um do lado um do outro aqui né para saber que Deus abençoe sua casa e a sua vida um grande abraço fiquem todos na paz tchau 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 tchau